Salve, salve galerinha! Como é que vocês estão, meus queridos? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos aqui hoje no Eurotruck Simulator 2, no mapa Minas Gerais, para apresentar para vocês Mercedes 608D, caminhãozinho lançado aí pela WG3D. Gostaria de agradecer ao pessoal muito obrigado por me enviar esse mod para me estar podendo apresentar aqui para vocês. Hoje, galera, eu não vou fazer viagens, eu vou mostrar para vocês o caminhão e todos os opcionais dele, tá? Como vocês podem ver aqui, eu estou com uma carroceria, mas você pode colocar baú, carga seca, né? Você pode colocar baú refrigerado, boiadeira, tem carga animada e carga não animada, eu já vou falar disso para vocês. E também vou mostrar os opcionais na oficina. Como vocês podem ver aqui, galera, na frente, olha aqui, instalei corujinhas brancas, aqui do lado umas corujinhas coloridas, para mostrar para vocês a diferença, né? Tem corujinha verde, tem azul, tem vermelha, letreiro, galera, olha ali que bacana. Tem aqui adesivo também, onde você pode colocar seu nome, né? Na frente aqui do vidro. Você tem aqui, ó, vários para-choques para você colocar. As rodas, ele já vem com três modelos de roda. Roda original, a roda cromada, que é essa aqui que vocês estão vendo, e a roda pintável. Tem aqui, galera, ó, foguinho na lateral, baterias, várias marcas de baterias. Você tem aqui escapamentos, também tem vários modelos. Aqui atrás, foguinho. E também, galera, as lanternas. Você tem lanterna nova, lanterna antiga, para você poder colocar aqui no seu caminhão. Lameiros, tá? Várias configurações de lameiros. Aqui do lado, ó, vocês veem aqui, nós temos tanque redondo, tanque quadrado de plástico, tanque quadrado cromado e o tanque redondo cromado, ó. Aqui em cima, antenas PX realista, antenas PX para você jogar no multiplayer. Em cima, galera, além do refriar, você pode colocar aqui a buzina e também pode deixar só a tampinha aberta aqui. Olha só que bacana. Ou pode deixar fechado. Fica a seu critério. Defletor aqui, ó, muito top, né? O defletor aqui do teto. Você pode colocar ele em várias cores de acrílico. Farol também, galera. Farol com xenon, farol sem xenon. A grade aqui da frente, ó. Você pode mudar também. Várias configurações de motor, tá? Inclusive, falando em motor, vou deixar ele aqui. Ih, acabei deixando o Mercedes apagar, hein, mano? Vamos ligar ele de novo. Deixa eu voltar aqui a marcha, galera. Coloca no neutro. Vamos ligar ele de novo, ó. Vou dar uma acelerada para você sentir o ronco. Olha aí, mano. Esse é um dos sons, tá, galera? Ele tem também som na suspensão, né? Onde faz ali o som do feixe de molas. Eu vou mostrar para vocês a interna. Eu estou aqui, ó, com a carroceria vazia. Essa é uma opção, galera, que tem na hora de você comprar o caminhão. Eu vou mostrar essa opção para vocês. Quando você vai na empresa, a carga aparece. E você também tem a opção de deixar a carga sempre aparecendo, tá? Eu já vou mostrar isso para vocês. Vou dar um ré aqui, ó. Porque eu estou com uma carga aqui e eu vou carregar. E vocês vão ver. Deixa eu... Eita, mano. Deixa eu dar um ré. Ó, a buzina, galera. Muito top, mano, esse mod. E outra coisa. Vou mostrar o interior também para vocês. Galera, está super leve esse mod, tá? Está muito leve mesmo. Ele tem DEF também. DEF Company para você usar em todos os mapas, tá? Mapa Eldorado, Mapa Rotas, Minas Gerais, EAA, Elite da Rodagem, enfim. BR Brasil, vários mapas, tá, galera? Ele já vem a DEF. Então é só você usar a DEF correta para o mapa que você estiver usando. Aqui eu estou no mapa Minas Gerais. Estou usando a DEF do mapa Minas Gerais. Eu vou carregar. Vocês vão ver. A carga vai aparecer em cima do caminhão. Bem bacana. Olha aí. Eu estou com uma carguinha de sementes, tá? Como eu falei, se você quiser, você já pode deixar a carga sempre aparecendo aqui. Vamos sair aqui, ó. Eu vou mostrar a interna para vocês. Olha só que show. Além das corujinhas, né? Você tem aqui, galera, ó. Rádio. Você tem o som. O ventilador. Televisão. Você pode colocar o GPS aqui na televisão ou deixar passando o filme. Ou você pode colocar ali na lateral esquerda o GPS. Itens pendurados. Itens do console. Né? Itens no chão, ó. No banco. Vários opcionais de estofado, né? Para você colocar no seu caminhão. Tem branco. Tem vermelho. Tem ele preto. Né? Os estofados originais. E olha só a qualidade desse mod, galera. Muito show, mano. A textura está bem feita. Olha só o tapete. Que bacana. Pedal do freio, acelerador, o painel. Você tem opções de volante, né? Eu vou dar uma volta com ele aqui, ó. Para você ver o motor, tá? Vou só dar uma volta. Eu não vou fazer a entrega. Como eu falei, no próximo vídeo eu faço uma viagem completa com ele, tá? Eu quero apresentar para vocês o mod, ó. Vamos dar uma saída aqui, ó. Olha só que legal, mano. O sonzinho das molas, né, galera? Vou passar na balança ali, tá? Ó. Eu estou com o câmbio seis marchas. Você pode colocar com cinco, com seis, tá? Alongada. Você pode deixar ela mais curta. Fica a seu critério. E vou na oficina aqui também mostrar os outros opcionais para vocês. Vamos só dar uma volta aqui, ó. Cara, tá muito top, galera. Dirigir com esse caminhãozinho. Ó. Vou deixar na câmera externa aqui, mano. Olha só que bonito, velho. Vamos dar um ré aqui agora, ó. Deixa eu engatar a ré, né, Ronaldão? Ó. E eu vou na oficina, galera, mostrar todos os opcionais para vocês. Tem carroceria, baú, carga seca, baú refrigerado. Tem também boiadeira, né? Onde você pode transportar porcos ou bois. Vamos parar ali na oficina, ó. Muito obrigado aí mais uma vez a WG3D por me enviar. Esse mod é pago, tá, galera? O valor dele é R$35,00. Vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo. Caso você queira adquirir esse mod, eu acho que vale a pena. O valor é irrisório se você for olhar a quantidade de acessórios e a qualidade do mod. Deixa eu descer aqui um pouquinho, ó. Mostrar para vocês a qualidade das texturas, né, mano? Olha aí. As faixas 3M. Olha só, galera. A madeira, mano. Dá para vocês verem no vídeo, né? Os vincos da madeira. Olha aí que show. Muito bem feito, cara. Está uma qualidade, assim, surreal. Está muito extremo. Olha aí as setas aqui nas laterais, né? Os refletores. A lanterna, ó. Cara, está bem bacana, mano. Muito bem feito. Aqui você tem opções de faixas também para colocar aqui atrás. Olha aí. Olha essa cinta, galera. Textura, né, mano? Da cinta está muito top, ó. A textura dos pneus. É porque eu falo para vocês, né, galera? Qualidade, ó. Olha aí. Qualidade tem preço, né, mano? Então, eu acho que vale, galera. R$35,00. É barato. Você paga uma única vez. Recebe atualizações sempre que precisar. Vamos dar um enter aqui. Vou entrar aqui, então, nas configurações do caminhão. E vou mostrar aqui para vocês. Cabine, né? Você só tem essa cabine. Um chassi, galera. Você tem ali um chassi 4x2 e um 4x2L. É o que eu estou utilizando, tá? Aqui, ó. Na caixa de... No motor, você tem um motor 83 cavalos. Você tem um 115 cavalos. Um 207. Turbinado, que é o que eu estou usando, né? Que eu mostrei para vocês. E aqui você tem um 205 cavalos normal, beleza? Caixa de câmbios, ó. Você tem cinco velocidades, tá? Aqui você tem outra de cinco, dif longo, com cinco velocidades. Você tem aqui também o diferencial longo, né, galera? O dif longo é o diferencial, tá? Aqui você tem com cinco marchas e com seis marchas. E aqui embaixo você tem mais duas caixas de câmbio de cinco velocidades, com diferencial mais alongado. Aqui, ó. No interior. Olha aí. Você tem alguns opcionais de interior. Onde vai mudar aqui, ó. Né? As partes dos bancos, né? Todo preto, todo branco. Todo vermelho, olha aí. Lateral branca, todo branquinho, cara. Esse branquinho aqui, cara, tá lindo, hein, galera? Muito show esse mod, cara. Olha aí. Eu estava usando esse aqui, ó. Com preto, né? Para sujar menos. Na parte de pinturas, você tem aqui diversas pinturas, né, galera? Inclusive, ó. Com faixas, tá vendo, ó? Olha aí. Esse amarelinho, cara. Olha que coisinha mais linda, galera. Amarelo, top demais. Tem esse outro aqui com as faixas laterais. É muitos opcionais, cara. Para um caminhão tão leve. Esse azul também está perfeito, cara. Olha aí. O cinza, né? O verde. Então, galera, na questão de cores e skins, você tem diversas aí. Olha aí. Faixa RGB. Muito bacana. E aqui, ó. Você pode, né? Pintar o caminhão, ó. Da cor que você quiser nessa última opção. Então, por falta de pintura, não vai ser para você não jogar com esse caminhão, né, galera? Porque tem muitas opções. Bora aqui agora nos opcionais externos. Como eu falei para vocês, ó. Na parte aqui das carrocerias, nós temos em cima aqui, né, galera? Você tem baú refrigerado com o Thermo King. Olha aí. Tem aqui um baú refrigerado com o 600 MT, que é o ar-condicionado diferente aqui, né? Você tem o baú carga seca. Você tem boiadeira. Você tem aqui boiadeira animada. É o que eu falei para vocês, galera. Essa carga aqui de boiadeira de cima, se você colocar aqui, ó. Por exemplo, para aparecer as vacas, ela já vai ficar aqui direto. Se você selecionar essa aqui de baixo e colocar aqui a carga de vacas ou porcos, quando você for na empresa carregar, a carga vai aparecer. Igual aconteceu comigo agora na hora que eu fui fazer o carregamento. Beleza? Isso funciona também, ó. Para carroceria de madeira, né? Onde você pode já deixar aqui, ó, as cargas. Olha aí que bacana. Carguinha de batata, carguinha de ferragens, laranja. Olha aí. Carguinha de maçã, maçã verde, pimentão, tomates, caixaria vazia, cebolas, coco, gás. Olha aí, cara. Carguinha de gás que da hora, galera. Mamão, carguinha de maracujá, material elétrico. Tem aqui perfil tubular quadrado. E o bacana que eu estou percebendo aqui nessas cargas é que a WG3D, mano, ela pensou em vários mapas, porque dessas cargas que eu estou vendo, ela tem vários mapas aí para você poder simular. Tem carguinha de semente, ó, tanque de diesel, tijolos. No mapa Minas Gerais, por exemplo, você tem carga de ferragens, né? Carga de tijolo, carga de semente, carga de boi, carga de cebola. Então, tem bastante cargas aí. Também nos outros mapas tem. Beleza? Além aqui, né, da carroceria, já com a carga, você pode colocar aqui a carroceria com a carga animada, ó. Certo? E aqui nós temos o guincho, galera. Olha só que bacana. Tem aqui vários veículos, né? Chevetão, Dodge. Olha aí, mano, esse Dodgeão aqui. Isso é louco, hein? Que top, manos. Aqui nós temos, galera, ó, Fit Palio, Fit Punto. Olha aí. Mano, esse aqui está todo destruído, hein? Ó, Fordão Escort. Então, dá para você simular. Bem bacana. Bora mostrar aqui os opcionais, ó. Vamos começar aqui, galera, pelo bigodinho. Vou passando aqui para vocês, ó. Tem ele pintável, tem ele cromado, tem ele mais antigo, mais novo, com xenon, sem xenon. Olha aí. Tem ele de fibra, né? Muito bacana, ó. Farolzinho de milha com as milhas aqui na frente. Sete lâmpadas, né? Olha aí. Show demais, ó. Farol aqui na frente, você pode deixar ele amarelo. Ele pintável, né? Ele todo preto. Aqui na lateral também a mesma coisa, ó. Você pode colocar o xenon rosa, azul. Aqui você pode pintar as laterais do farol, né? A moldura. Aqui você tem vários emblemas. Está muito show isso aqui, cara. Muito bacana, galera. A grade também, ó. Vários opcionais. Colorido, preto, amarelo, frisado, cromado. Aqui em cima você tem, ó. O acabamento aqui, ó. Você pode tirar ele. Ou você pode colocar anteninha PX. Olha aí. Para o multiplayer. As antigonas. Diretinha fixa. Diretinha realista. Você tem aqui opcional da placa do carona. Onde você pode colocar vários letreiros, tá? Aqui, ó. Tem vários letreiros. Se você ligar a luz aqui, lógico. Vai passar aqui, né? Qual que é a faixa que vai passar do seu letreiro. Olha aí que bacana, mano. Gostei desse aqui. Chora, boy. Aqui nós temos, galera, ó. Itens do painel. Aqui que eu falei, ó. TV, filme antigo ou GPS. Opcionais aqui, ó. De quebra-sol, tá? Onde você tem ele preto, cromado, cinza, rosa, vermelho, azul, amarelo. Aqui você tem o ventilador, tá? E aqui, galera, ó. As corujinhas, tá vendo? Você pode colocar ela azul. Você pode colocar branco, colorida, laranja, RGB, roxo. Olha aí. Vários opcionais. Placa do motorista. Aqui não tem nada. E aqui em cima, ó. Refriar no teto, né? Climatizador. Tampão aberto. Tampão aberto com pintura. Tampão fechado. Aqui do lado você tem a buzina, ó. Quatro modelos de buzinas, tá? Você pode colocar uma, duas, três ou a quatro. Aqui do lado você tem os retrovisores plástico, cromado, pintável. Cara, é muito acessório, galera. Aqui do lado, ó. Os tanques, ó. Tanquinho redondo, tanquinho de plástico, tanquinho quadrado de ferro. Cara, muito show. As rodas. Você tem a roda do Mercedão antigo, ó. Certo? Você tem aqui cromada e você tem ela pintável. Modelo de pneu, galera. É padrão. É só esse, tá? Do lado aqui você tem, ó. Os foguinhos, né? Você tem foguinho laranja. Você tem ele duplo vermelho, duplo do reggae, duplo do verde, duplo do orange, tá? Muitos opcionais aqui também das baterias. Olha só que bacana. Eu vou passando aqui, ó. E vocês vão ver, galera. São várias marcas, mano. Marcas brasileiras, né? Olha aí que legal. Top demais, mano. Tá sensacional. Tem até a bateria da WG3D, hein? Que coisa linda, mano. Aí sim, ó. Vou deixar aqui da WG3D. O escapamento, você tem aqui, ó. Escapamentos do lado. Cadê aqui, mano? Ah, o escapamento original, né? Cabine aqui em cima. Você tem aqui cabine 2. Você tem o escapamento aqui do lado, né? Duplo. Escapamento longo. Escapamento longo 2 com a ponteira cromada. E aqui você tem o escapamento do lado do tanque, ó. Certo? Muito show, galera. Aqui atrás, ó. Pra gente finalizar aqui antes de eu mostrar o interior. Os foguinhos, olha aí. As lanternas, né? Desculpem. Ó. Tem a do ovo frito, sinal sul. Olha aí, galera. Muitas lanternas. Eu gosto mais da original, né? Aqui atrás nós temos os foguinhos também. Verde, amarelo. Verde, laranja, vermelho. Aqui atrás, ó. A faixa, né? Dos para-choques. Olha aí. Você pode colocar vermelha, amarela com branco. Amarela com vermelho, vermelha com branco. E aqui, galera, os lameiros, mano. Olha aí. A quantidade de lameiro que você tem pra colocar nesse caminhão. Bora ver o interior. Olha aí. GPS do lado esquerdo. Você tem aqui o grande e o pequeno. Televisão, ó. Com GPS, né? Ó. Certo? Itens do console. Itens do painel. Volantes. Top. Os bancos eu já mostrei pra vocês. E itens pendurados, galera. Esse é o Mercedão 608 da WG3D. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição desse vídeo. Direto do site deles. O canal também da WG3D. Todas as redes sociais. Pra vocês comprar e entrar em contato com eles. Caso vocês tenham interesse nesse mod. Depois eu irei fazer outros vídeos. Mostrando mais um pouco. Dirigindo com ele. Fazendo viagens nesse Mercedão. Que eu achei sensacional. Forte abraço. Obrigado, WG3D. Fiquem com Deus. E até a próxima. E eu fui.